dos Tigres, sem os Tigres. Sem os Tigres por Diogo Alves para Filipe Bernardino. Meia distância, correio central, a bola para Gabi. Gabi a rematar, fortíssimo, Pedro Silva. E golo do Fama Alessense, golo de Juan López. Golo de Juan López. 55 segundos de jogo, remate fortíssimo de Gabi Silva. Recarga para Juan López e o... Do Manuel Silva. Bola movimentada por Filipe Bernardino. A jogar e o gol. E o gol da equipa do Tigres ainda tocou na bola o guarda-redes. Fica ali a protestar, André, o guarda-redes do Fama Alessense. Bola João deu para Filipe Bernardino. Tenta fechar também a equipa do Fama Alessense. Vem ali por trás da beleza. Tentando adormecer e depois o remate e o golo. E o remate e o golo da equipa do Tigres estava, o que eu disse, André, a equipa estava a tentar adormecer. Essa era a equipa do Fama Alessense. Alessense, Juan López. Há está ele a esticar a bola, sai ao lado. Há está ainda Juan López. Há sai ao lado. Há está novamente a equipa do Tigres. Atenção ao FAQ. Dois para o um. Pedro Alessense está isolado. E o golo. E o golo do Fama Alessense. Dá tudo bem feito. E Pedro Mendes agora sim. Portanto, o árbitro apitou o que viu. E agora vamos ver o Pedro Alessense. E golo. Pedro Mendes. Esticada fortíssima. Está na... Nuno Silva. Pois Pedro Silva. Nuno Silva. Hugo Costa. Anda, Hugo. Hugo Costa vai agora aqui sobre o lado direito. A tentar ali em slalom. A entrar. Gol! Gol! Bolo da equipa do Fama Alessense. Ali o gocá. Juan López, o espanhol. Vamos ver se é desta que vai conseguir bater. Atirou! E... Há de ver como está... Como se porta o guarda-redes da equipa do Fama Alessense. Atenção. Vai aparecer a esticada. A defesa do guarda-redes da equipa do Fama Alessense. A defesa do guarda-redes da equipa do Tigres. Está emocionante o jogo aqui no Pavilhão Municipal. Lá vai a equipa do Frederico Neves. Deixou para trás para o 33. Mal ao João. Olha para a tabela. A jogar para trás para Frederico Neves. Vai esticar e é o golo. É o golo. É o golo. É o golo do meio da rua. E de facto, provavelmente... Agora nos reserva. Vamos lá ver. Então lá está Pedro Mendes. Até o golo! Não falha Pedro Mendes. Já marcou. Há treca aqui no Pavilhão Municipal. Afinal, assinalou grande penalidade. Lá está Filipe Lunardino. Atira e é o golo. E é o golo da equipa do Tigres. E tudo volta a emoção. Vai-lhe simular que vai fazer a mesma coisa. Vai-lhe fazer um ganho. Vamos ver. Vamos ver. Lá está Pedro Mendes. Atenção, remate o golo. É de facto o homem do jogo. Pedro Mendes. A desviar o Hugo Costa. O árbitro diz que não há nada. Segue jogo para a equipa do Famalicense. Lá está o Malo João. Pode ser perigoso. E o golo. E o golo da equipa do Tigres. Vamos ter jogo até ao fim. Vai fazer o guarda-redes e também o jogador da equipa de Almeire. Lá está ele. Vai atirar. Falhou. O guarda-redes do Tigres. E agora tenta gerir a bola. O Famalicense. Muita confusão. Luta-se arduamente. Sai a equipa do Famalicense. Dois para uma. Estica de um golo. O golo da equipa do Famalicense. É de facto a loucura. Aqui no pavilhão municipal. Isto o Famalicense. Uma vitória muito importante. Uma vitória em que o Famalicense nem sempre teve a frieza suficiente. Mas com muito sofrimento acaba... E também com alguma...